Chegou no sítio, o Guardiola já tava, ele tinha acabado de chegar, como que tava? Eu cheguei no meio da temporada, eu cheguei porque a temporada na Europa é de agosto a maio, né? A julho, a junho, aí eu cheguei em janeiro, porque eu pedi pra ficar os seis meses de 2016 pra jogar o Brasileiro, terminar, enfim. Aí eu fui pra lá, assinei em dezembro e voltei de férias em dezembro, fiquei em dezembro de férias e fui embora de janeiro. Aí eu cheguei e ele já tava, porque ele chegou seis meses antes, no começo da temporada, e eu cheguei na metade. Mas ainda ele tava construindo ali o time? Tava, não, o time não era nada, tipo, ainda do que ele queria, tanto que ele trocou muito, assim. Os quatro laterais ele trocou, zagueiro ele comprou outros também, mais pra frente já tinha todo mundo, mas o que ele mais trocou, assim, foi os laterais. Chegou o Ederson também, depois o Bernard Silva chegou também pra outra temporada, o Walker, chegou muito o Mendy, aí chegou bastante gente. O que que o Guardiola acrescentou no seu futebol, assim, uma parada que era besta, que você trouxe pro seu futebol, que você falou assim, mano, começou a mudar muita coisa. Dominar a bola primeiro do que correr, mano. Ah, é? Você já dominava correndo? Porque, tipo assim, muitas vezes a gente quer dominar e... Uhum. Nem dominar, porque a gente já corria, a bola tá vindo, o cara já quer ir, já. Aham. Mas, pfff, domina, o primeiro toque na bola é importante, depois o resto, tipo, você vai. Ele que falava isso pra você, cara, o menino. Tipo, a bola vem de lá, domina com a esquerda, a bola vem de lá, domina com a direita, dá o passe de certo, tipo, se você tá aí, eu tô aqui, eu dou o passe na sua esquerda, não dou na sua direita. Entendi. Que vai facilitar pra você, cara. Então, são coisas, detalhes, assim, que você acaba não percebendo, mano. E nesses detalhes você ganha tempo, né? Ganha tempo, exato. Ganha tempo. E menos erros. Exato. Mano, eu tava vendo, ó, o que a gente tá acompanhando bastante agora com o lance dos técnicos portugueses no Brasil e tal, o Abel no Palmeiras, o Vitor Pereira no Corinthians, e tal, eu tava vendo que é parada simples, você falou de domínio e era justamente sobre domínio, de, tipo, quando o jogador dominar, ele já dominar pra frente, tipo, você olhando pra frente, não dominar pra trás. Ele tá bem, né? O corpo dele tem que tá bem, né? Isso. Muitas, algumas vezes vai acontecer que não, tipo, você acaba, tipo, tá ali pensando em outra coisa ou fazendo outra coisa, que você não consegue fazer isso. Mas o quanto mais você conseguir fazer isso, vai ser melhor, mano. Mas o quanto mais você conseguir fazer isso, vai ser melhor, mano.